A tragédia de Brumadinho não pode ser considerada como um acidente natural. Isto foi um ato quase doloso, premeditado, previsível, porque depois do que aconteceu em Mariana, nós tínhamos que fazer alguma coisa para evitar esse modelo falido que não existe mais em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, de contingenciamento de barragens, de rejeito de barragens da extração mineral brasileira. Lá em Mariana, em 2015, nós produzimos vários projetos de lei, inclusive um de minha autoria, que foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, mas impediu de ser aprovado na Comissão de Minas e Energia, porque existe um lobby das grandes mineradoras aqui no Congresso que impediu que esses projetos pudessem ser aprovados, e se fossem aprovados, se evitaria, evidentemente, o que está acontecendo hoje, vitimando todas essas pessoas lá em Minas Gerais. Então é preciso que a sociedade esteja atenta a esta situação. Essas empresas não são pequenas empresas. A Vale do Rio Doce teve um faturamento em 2018 de 10 bilhões de reais. A Hidro, que é uma empresa norueguesa que atua no Pará, uma multinacional, tem um faturamento de 5 bilhões de dólares também. Portanto, são empresas que podem investir um pouco mais naquilo que é o bem jurídico maior, que é a vida humana, e não fazem. E revela também o covarde silêncio do Estado brasileiro que fica sujeito a este lobby das grandes mineradoras. É preciso que a gente reveja isso, é preciso que aprove imediatamente esses projetos, para que a gente possa evitar que essas tragédias se reproduzam no Brasil.